Salve pessoal do YouTube, beleza? Com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novo Anime. E galera, vamos dar continuidade aqui no Star Wars, beleza? A gente vai pra um novo mundo aqui, né? Pra onde, moleque? Vamos pra... Zeph novamente. E... isso é Zeph. De volta pra Zeph, é? O Império pode ter achado uma tumba Zeph. Não podemos perder tempo. Ah, pena. Fiquei sabendo de umas apostas com um dos Homens do Sol. Créditos extras não fariam mal, sabe? Apostar? Cris, vê se pensa bem. Um dia desses, a prole de Haxion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas! Eu vou ouvir eles chegando antes disso. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você tá certa, tá certa. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. Beleza. Muito bem, garoto. Certa. Chegamos. A gente espera as conversas, né? Pra deixar o vídeo mais legalzinho. Galera, a gente vai fazer esse vai e volta sempre, tá? O jogo basicamente é um vai e volta, vai pra Zep, volta, porque as habilidades vai liberando novas áreas dos outros mundos. Então, vamos ver aqui. Temos uma longa jornada pela frente. Essas tumbas antigas não resistiram tanto tempo porque eram fáceis de achar. Um desafio que tô disposto a aceitar. Dá pra notar. Que bom que acredita no que estamos tentando alcançar. Sempre acreditei. Desde criança, eu confio na força. Aqueles nomes da lista, eles são um teste. E eu acredito que vou conseguir. Eu gosto da sua confiança. Uma busca assim pode te desafiar de formas que nunca viu antes. Entendi. Acho que tô pronto. Conta com a gente, Carl. A terra natal do Zepo. Cordova deve ter passado muito tempo aqui. Cordova passou a vida estudando a história da galáxia em muitos lugares diferentes. Ele me levou em algumas expedições. Foi muito educativo. Ele acreditava mesmo no passado? Ele acreditava no futuro. Mas não pode haver um futuro sem um passado. Você acha que o Gris tá apostando se vamos conseguir ou não? Carl, eu me responsabilizo por ele. Você não precisa se preocupar. Se tá dizendo? Quando eu conheci o Gris, ele tinha dívidas com a Prolly. Eu paguei tudo. Todas elas. Ou era o que eu pensava? Todos temos problemas. É, eu tô achando que sim. As pistas do Zepo podem estar em qualquer lugar. Há muito a fazer. Então, beleza. Vamos visitar nosso holograma aqui. E... Aqui está a missão. Investigar a estátua. Então, bora lá. Vamos ver por onde a gente vai aqui. Dá pra seguir o fluxo aqui. Ó, já temos o droide aqui também, ó. Ele tá ali. Vem ali. Lembrando que... Olha só, pegou de novo. Lembrando que esses golpes aí não param. Ai, quase que eu escapei agora. PD, estimulante! Vai se arrepender de isso. Né, né? Tão simples de derrotar a luz não. Vamos dar uma volta aqui por trás. Ver se tem algo aqui. Aqui não tem nada. Aqui a gente já abriu a caixa. Ok. E ok. Então já achamos um ponto aqui pra gente dar uma... Uma juntada aqui nas coisas. Temos um ponto de habilidade, mas a gente vai guardar ele ainda. Ok? O segundo ponto a gente... A gente libera o que tem que ser feito. Ok. Com a aldeia abandonada. Ok aqui também. Beleza. Vamos passar por aqui pra dar a volta. Acertei. Atirando de novo. Voltando. Vamos terminar isso logo. Ok. Não consigo ir pra lá. Estou atrás dele. Beleza. Belezinha. A gente dá uma... Aqui a gente já pegou o item. Certo? Vamos continuar. Eu tô te vendo. Ok. Vamos ver se é o item aqui. Lembrando que a gente poderia ter passado por ali. Tá? Tá? Então deixa eu... Deixa eu esquecer como mostrar pra vocês. Senão não vai perder muito tempo. Deixa eu só voltar lá pra mostrar. Que eu esqueci que tem uma talha ali. Não precisava ter passado por aqui. Inimigo amistado. Anda! Se ele fugir o comando vai nos matar. Eu consigo vencê-lo. Você é rápido. Mas ainda eu vou te pegar. Beleza. Então aqui, ó. Ah, já tinha liberado já. Não precisava ter... Verdade. Mas tá ok. Importante que a gente vai pontuar. Bom, eu não vou reviver meus inimigos. Eu só vou dar um golpe aqui. Caso eu morrer, eu pare aqui. Não vou descansar. Isso. Ok. Aí, beleza. Instalação da turbina. E a gente vai pra cá. Pega ele. Entendido. Toma e cuidado. Mira e atira. A gente quebra a guarda dele. Só preciso acertar uma vez. Vamo aqui. E a gente vai pra... Por aqui. Beleza. 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 Ok. Vamo ver aqui. Estamos indo o caminho certo. Beleza. Segue um Stormtrooper aqui. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Confirmado. O Stormtrooper era batido. Continua desviando. Não vou desistir. Esse só ataque forte já basta. Beleza. Seguimos. Vamos ver o que tem pra cá. Aqui tem um pouco o conector. A gente não tem acesso. Aqui a gente já viu o que tem aqui. Já pegou. Ok. Essa área aqui agora, ó. Reparem bem. Quebrou-se. Então ainda... Onde a gente vai acessar. Eu não contava com essa. Então o BD1 já foi lá fazer a frente. Então achei que ia ter coisas deles dentro. Ok. E obter melhoria no BD1. Aí, ó. Por que não tenta? Ok. Então, conector PCS. Esse BD1 é incrível naquilo que ele faz. É só rebater de boa. Mais um. O que foi isso? Ok. Vamos pular pra lá. Até aqui tudo tranquilo. E... Mais uma hackeada. Prontinho. Aqui você diga que a gente tem que ter que parar. Bom, já viram o que vai acontecer. Certo. O que você tá fazendo aqui? Fica parado. Então beleza, né gente? O que vocês viram que a gente pulou? Tá? Vamos pegar essa caixa aqui. Precisa saber ela. Tinha alguma coisa aí dentro. Mantis. Nova pintura. E vamos hackear. Vale pra você, né? Beleza. Aí, voltamos aqui. Vamos ver o novo objetivo. É o que? E até aqui, ó. Explorar a escavação. Então vamos lá. Aqui, a gente tem que tentar retrucar o máximo possível lá. Ele quebra a guarda dele uma hora. Eu acho a melhor opção assim. Olha lá. Vem. A gente sofre um pouquinho, mas... É válido. Opa, vamos hackear. Ah, aqui. A gente já tem acesso a essas caixas. Tem mais uma aqui, BD. Aí, BD. Dá uma olhada. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Nova pintura. Mantis também. Nossa nave. Aqui, a gente vai pra cá. Não, a gente vai pra cá. Opa, deixa eu só ver aqui. 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 Pra não ir perdendo o mato. Tem que descer. Então, tá certo. Eu tenho que subir aqui. E... Opa, caí. Não é, dá pra ter caído. Ok. 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 No. Aqui. Vamos lá ver o backgrime não. Ok. Ok. Ah tá, tá o caminho certo aqui. Bom, aqui eu acho que já pode meditar. É um pouco mais de meia vida aí que a gente tem, mas dá para descansar. Vamos guardar esse ponto de habilidade ainda para depois. Quando a gente está no melhor lugar contra ele, a gente abusa do nosso poder. Ok. 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 Beleza, descartamos ele. Vamos ver o nosso mapa. Aparentemente, tudo certo. chegando agora podemos aqui aqui não é para ir para você né excelente vamos lá BD insurgente não é um alvo fácil e ele tá ferido belezinha vamos mais um conector aqui vamos ver o que tem aí atrás o que eu faria sem você Beleza e não se preocupe com um artefato de dois pontos de habilidade e agora a gente não acho que eu não vou usar ele agora para os bichos não voltar na próxima parada eu utilizo são eles vão voltar aqui e vai encher o saco você tá bem o elevador não pode ser desse lado deve ser um atalho provavelmente então é um abre Beleza então é aqui você é sabe quanta piada BD e eu não sei porquê clássica Ok então a gente já sabe que vai ter que pular de um lado para o outro aqui ó pulamos aqui é bem Tomb Raider Tomb Raider deve ter alguma informação no sítio de escavação deles né sempre olhando o lado positivo obrigado amigão com o seu dia é não funcionando a chance e eu agora gente tem um minibossinho aqui ó Olha só, golpezinho limpo. Benji voa. Opa. 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 Tem que ter calma aqui. Opa. 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 Ele está ferido. Continua tirando. Ok, passando aqui é bem tenso o negócio. Vou disparar. Pronto. Então vocês viram que é calma. Aqui tem que ter calma porque a batata assa é quente. Vai daí, ó. Mandou bem. Muito bem. Mandamos muito bem agora. Então vamos ver nosso holograma. E é pra cá mesmo. Bom, aqui não abre. Provavelmente. Ok. Pra cá. Não tem acesso. Não tem acesso. Subiremos aqui. Ok. Você viu algo se movendo ali atrás, recruta? Onde? Onde? Eu vou mal olhar. Não, fica aí. Tenho certeza que não é nada. A gente entra aqui. Ok. A gente vai passar por ali, mas antes... Vamos ver pra cá. Então a gente tem que subir. Vamos quebrar aqui. Pega ele. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Você dá conta, BD? Então aqui vai ser uma escadaria. Vamos voltar por aqui pra ver. O que tem pra cá. Então ainda não é o lugar. Pra ir. Só creio que a gente vai puxar. Tem negócio lá. Porém. Ah, atalho desbloqueado. Ótimo. Então aqui vocês lembram aqui ó. Agora sim a gente pode meditar. Como a gente vai ter que enfrentar eles. A gente tava sem vida. Podemos usar a árvore de habilidades. Caldas fere um outro ataque após o corte superior. Aumenta a distância de calo para atorrer com o ataque. Ah, tá. A força máxima de calo. Então vamos pegar aqui. Ok. Força máxima. Beleza. Beleza. Informação. Ele tá ali. Ele. Isso foi um golpe no moral. Ele morreu. Isso não é possível. Por que é importante? Que a gente aumenta a nossa. Nossa experiência. Pra ganhar pontos de habilidade. Atenção. Claro. Mas vamos te fazer. O que a gente vai enfrentar aqui. Por isso que eu voltei. Certo? Sua vida é minha, Jedi. Você não vai me impedir. Toma isso. Não. BD. Me dá um estimulante, BD. Os inquisidores estão vindo? É possível. Mas estamos longe de Braca. Pensam que os soldados executores são suficientes. Ou podem estar te atrasando de propósito. Fique atento. A gente corre aqui. Espera a passagem. Algum sinal da tumba? Não. E o império andou aumentando a segurança. Mantenha o foco. Fique de olho nele, BD. Ok. Vamos seguir olhando. Ok. Beleza. Só como a gente perdeu uma vida e não vai voltar para trás. Mas perdemos uma... Um estimulante. Vamos recuperar aqui também. Ah, ok. Olha lá. Já está com quase meio ponto de habilidade. Aqui é um eco. Os aldeões construíram esse memorial aos clones da Venator. Se eles soubessem a verdade... Beleza. A gente tem para cá e para lá. Viu só? O império não é a única coisa para a gente se preocupar. O túnel foi inundado de repente. O que será que causou isso? Bom, aqui a gente vai voltar por debaixo da água. Certo? Mas a nossa intenção é ir para lá. Depois a gente volta para cá. Vamos lá. Bom, mais uma batalha que suga a nossa vida. Olha! Não consegui fazer a finalização nele, mas vocês conseguem finalizar, tá? É... Dá um x e ele vai... Ok... Pode sobrecarregar aqui? Nossas forças causaram grandes danos no Coraçado Separatista. Infelizmente o mesmo é verdade sobre a nossa nave. Apesar dos danos, eu recomendo que terminemos isso. Juntos. Você sabe que eu não sou do tipo que foge de uma luta. Ok. Então, damos uma sobrecarga aqui. Apenas por informação. Vamos subir aqui. Vamos chegar até lá. Opa, vamos pegar aquele item lá do outro lado. Ok. Todos os vídeos que a gente pega é caminho nosso. O que você tem aí? Pô, não deu pra cair direto lá, não tem problema. E aqui a gente vai ativar aqui. Derromper o carga. E vamos passar aqui, ó. Beleza. Beleza. Ok. E ali, gente, tem um boss. Ah. Todo bonitinho. Corremos o risco de morrer. Então, vamos lá. Ah, não tem como congelar ele, tá? Ele é nervoso. Preciso de ajuda. Vamos ver se eu consigo de primeira aqui. Ok. Ok, devagarzinho. Sempre. Já foi quase a minha vida dele, ó. Devagarzinho. Deixa ele atacar e depois a gente ataca. Mais a minha vida. Não adianta afobar. Vai só correndo. Deixa ele atacar agora. Vai conseguir dar dois golpes nele. Só circulando. Sem medo de ser feliz, ó. Dois golpes nele. Vamos deixar ele atacar de novo. E finaliza. Pronto. Gente, não pode afobar. Será que estamos indo bem, Bedele? Se afobar, já era. Ótimo. Morre mesmo. Bom, pra cá nada. Certo? Então, a gente teve que cair aqui. O jogo pede. A gente cair ali. E subir aqui. Deixa eu só lembrar como que faz aqui. Deixa eu só lembrar como que é aqui. Deixa eu só lembrar como que é aqui. Tá fechado. Ah, é lá embaixo. Aqui, ó. Lembrei aqui, ó. Essas bolinhas aí, é complicada elas. Elas estouram. Quebra. Quebra. E vamos descer. Isso. Sobrecarga. Decarga. Aquelas bolinhas à volta. Não precisa ficar atrás delas não, tá, gente? Ok. Vamos jogar uma vida aqui. Me ajuda aqui, bebê. Pula aqui. Pula aqui. Ao mesmo esquema. Ele ataca, independente se você quiser acertar ele. Guarda um ataque forte. Agora ele já era. Agora ele já era. Aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, eu... Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Adiantei uma parte que não é, hein? Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente corta esse cabo aqui, tá, gente? Beleza. Pode dar uma sobrecarga agora, porque eu não instalei. Prontinho. Não lembro se tem mais alguma coisa pra lá. Eu acho que não. Bom, acredito que não. Não me recordo. Chegamos. Dois terços. Dois terços. General, você tá ferida? Ah, tudo bem, comandante. Onde está, Martha? Onde está meu padrão? Os homens estão vaculhando os destroços. Vamos encontrá-lo. Estou recebendo uma transmissão. Estou recebendo uma transmissão. Provavelmente de esquadrão. Deixa eu só ver. É pra... É do Chantilé Supremo. A gente tem que ir pra lá. Então, já sei. A gente tem que vir aqui. A gente tem que ir pra lá naquela porta lá, tá? Vamos de novo. Cá. Isso, ok. Voltando. Vamos lá. Vamos lá, BD. Vamos lá, BD. Vamos lá, BD. Vamos lá, BD. Eu acho que eu vou recuperar essa minha vida. E aqui, hackear. Quer dar uma olhada? Tá legal, BD. O que que é? Novo visual do BD1. Belezinha. Bom, agora vamos pra cá. A gente chega naquele outro ponto ali, ó. Tem um bichinho ali também, pra gente derrotar. Não vai ser fácil. Onde o BD1 tá? Se ele saiu correndo. Ah! A semente. Essas plantas me lembram do pelo do Gris. Aqui. O BD1 já dá até a própria dica, já. Bom, estamos com pouca vida. Vamos... Torcer pra não acontecer nada aqui. Aí, Gris. Tá ocupado? Bom, eu tô tentando assistir. Sabe, não. Não, eu não tô ocupado. Eu nunca tô. E aí, precisa de alguma coisa? Tô parado perto de destroços de duas naves. Parece que não é o único piloto a ter problemas com o vento. Pera, pera, você só percebeu isso agora? Onde você tava? Quer dizer, não tem ninguém melhor do que eu. Ah, tá bom. Só queria dizer obrigado. Sabe, você é... De nada, moleque. Mas... Eu tenho que ir. Tenho uma coisa, então... Eu... Tá bom. Bom, bom. Ok. Aqui é o contrário, ó. Vamos paralisar aqui. E morre aqui. Morreu. Por quê? Porque eu me enganei na medida aqui. Vou pular aqui e... Vou pular aqui um piloto. E aí, eu vim caminhar aí. Tá. Ó. Aí! Ai, cara! Tá descender o que eu vou fazer? Ó. Não deu. Tô em mundo. Pronto. 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 Pronto, é isso, tem que fazer. Um crânio zekoniano, morto em um desastre, assustador tempos atrás. Pronto. Opa, BD1 correu pra algum lugar. Ah, deixou. Vambora BD1, vem. Bom, vamos torcer pra não morrer aqui. Vou deixar o gigante se virar com esses bichos aí. Não tem mais nenhum. Caramba, que ruim Deixa eu ver se eu consigo Passar sem enfrentar ele pra não morrer Aqui, porque aqui é só pra ganhar Estamina Vamos correr pra cá, isso E depois a gente pega ele Opa, não era aqui É aqui, ó Deixa eles pra trás aí Depois a gente enfrenta Então a gente vai perder Como não tem muita vida Não dá pra ficar perdendo tempo com eles ali TROID SONDA Tão de olho na gente, PD Ok, aqui A gente vai pra cá Ah, não Ah, não Que bichinho mais valento Tá fácil aqui, ó Pô, minha vida Da pouca eu não vou enfrentar ele agora Dá até pra eu voltar lá do outro lado Salvar E vir matar ele Aí, beleza Beleza, aqui Aqui vai ser um atalho Beleza, novo atalho Desbloqueado Ah, eu acho melhor Eu vou retirar a vida Vamos lá Vamos lá, fazer isso Vai ser melhor mesmo Como eu já cobrei esse atalho aqui Ah, não Não vai salvar aqui, não É, não Vai ter que continuar Fica lá em cima É só se a gente morrer Que vai voltar E essa É na base da raça Beleza, aqui Vamos lá Vamos lá. Descobriu o que? A nossa vida. Novo ponto de habilidade. Temos dois pontos de habilidade já. Porque a nossa vida está... Tristemente. Vida máxima aumentada. Comandante foi morto por um sabre de luz. Ok. Vamos dar uma carga aqui. Pode sobrecarregar aqui. Interromper. Não vamos dar aí. Ok. Estamos chegando ao ponto. Estamos pelo menos com uma vida full, né? Depois o ponto de habilidade adquirido. Ok. Acho que estamos bem perto. Hoje mais cedo, fiquei com uma sensação estranha no estômago. Achei que fosse por causa da comida do Gris. Agora está ficando mais forte. Acho que quanto mais me aproximo, pior fica. Não pode ser nada bom. Escavação imperial. Ok. A gente tem uma partinha aqui. E vamos simbora. Não precisei ir, amiguinho. Nada pra cá. Agora a gente vai descer ali. Valeu pela ajuda. Ótimo. Ali vamos ter droids pra enfrentar. E temos que enfrentá-los. E temos que enfrentá-los. Você viu algum movimento? Alerda, alerda. Acerta ele logo. Sistema salhando. Beleza. Me dá um segundo. Sobe lá. Eu consigo acertar. Beleza. Acerta ele no esquadrão. Abate. Boa. Tranquilo, 2 pontos de habilidade, ótimo, muito bom e vamos dar mais uma atualizada no BD1, agora a gente vai pegar uma melhoria que a gente sobe, a gente só não desce pelos cabos, a gente sobe os cabos aéreos, ok, deve ter um caminho para a tumba agora, belezinha, então aqui ainda está fechado, certo, vamos retornar, saca só o que acontece agora, tá vendo? Ele sobe, ó, não precisa amiguinho, isso, e aqui a gente finalmente pode meditar, descansar e gastar esses 2 pontos de habilidade. Um ataque aéreo permite, não precisa, aumenta a distância que Cal pode percorrer, ok, estou usando bastante isso daqui, Esperar mais tempo para atacar o Power Cow, ok, também com um ponto só, ok. Belezinha, vamos continuar aqui, pode ser que esse vídeo fique mais longo. Aí, a gente joga lá para cima e sobe aqui, de boinha, a gente vai pular aqui, pular aqui e cair, morrer. Vamos lá. Aí, isso... O Jedi! Mira e atira! Tá, entendido. Você quer cuidar disso? Veja alguém, ataca ele! Tá super, tá morto! Não consigo rastrear ele! Você tá dizendo? Ei, você! Para! Vamos encarar ele! Eu já cheguei a acertar ele? Eu pego ele! Opa, caramos de novo aqui. Eu pego ele! Que bom que os inimigos não voltam. Ah! Ok! Chega! Ele foi atingido! Brincade de tempo! Cara, a gente precisa matar aquele lá, primeiro. La mosca! Fica longe dele! Fica longe dele! Fica longe dele! Fica longe! Agora acabou mesmo! Viu como que um só enche o saco, os dois outros não eram nada. É incrível isso. Vamos restaurar nossa vida? Tomi o bravo bebê. Isso ajudou muito. Ok. Vamos ver o que tem para cá. Ok. Invasor pare! Morre esclório a jetay! Você não vai escapar. Eu vou te fazer em pedacinhos. Aqui é mais um chefe, vamos dizer assim, só ataque forte, já é o bastante. Bom, aqui é o nosso atalho também, um pequeno atalho, certo? Um operário abandonou as ferramentas, ele queria encontrar relíquias, mas ignorava a história que está preservada aqui. Então a gente pode voltar. Volto ao BD-1, ah não, BD-1 ali não precisa de novo não, BD-1. A gente vai pra cá agora, garotinho. Ali a gente vai enfrentar os droids de novo. Vamos subir aqui. Notificação de amparo. Cuidado, ele se moveu. Quebra a defesa dele. Aí, beleza. Quebra a defesa dele. Ah, que eles dão uma bugada aqui, olha. Eles não passaram dali, olha. Não passou. Quebra a defesa dele. Ok. Preciso de uma carga. Belezinha. Agora, deixa eu ver aqui. Bom, a gente pode continuar pra cá. Só foi um atalho mesmo pra abrir. aqui. Ok, deixa eu ver. Isso. Vamos lá. aqui, BD-1. Aqui, BD. E a gente vai vim pra cá. Aqui, aqui. Ok. Ok, aqui. E aqui vocês já viram aqui. Bom, aí a gente pode Pular ali pra pegar aquela Aquela memória ali Aí Firmezinha Meus homens vão dobrar os esforços Vamos entrar, oficial Gray Vamos É, tem que ser ali mesmo Pra cá Ok, daqui algum atalho, não Provavelmente a gente vai ter que voar até lá Futuramente Ok, vamos descansar E dar a sequência Aqui não precisa de mais nada Ok Pra lá não Temos nenhum tipo de acesso Mas aqui Temos É, não sei por que não ativo E aqui a gente enfrenta a segunda irmã Ah, sim Eu sei o seu nome Seu passado E o mais importante Sobre Cordova Me diga Onde ele escondeu o Holocron? Excelente Vamos 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 A paciência Também Ela é apelona O importante não é que ela vai dar o golpe principal dela Não vai fugir pra sempre Eu gosto de quando ela vai dar esse golpe pra cima Que desempenho ruim Devo terminar isso? Vamos, tá com medo? Patético Isso não foi nada Ela tá com medo Ela tá com medinho já É maior que ela revida, cara Que é complicado Para de se mexer Triste Então 吓i A Luz Não E aí E aí E aí E aí E aí Ok só para garantir a concentração aqui é enorme isso não foi nada a mensagem Zinho o seu fim está chegando Eu não gosto disso! Aqui eu congelei ela... Pra dar uma última cara... Evoluindo? Não é tão talentoso quanto o antigo aprendiz da série, mas é razoável. Que bom que tá me notando. Eu tô surpresa dela não ter contado. O série nunca foi boa em guardar segredos. E você conhece ela bem, né? Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império, servindo em uma bandeja sua ingênua padawan. Eles nunca me encontrariam... Se não fosse por ela. Ela me traiu. Você é a trilha. Ela própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua padawan, ela salvou a própria pele. E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Tá disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras. A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Ah! E quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jarutabal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião de inocentes aprendizes. Não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. Beleza, explorar. Já fui. Bom, agora a gente precisa... Porque eu tenho que retornar para nada. Bom, vamos seguir aqui para ver. Vamos pular aqui. Ok. Ok. Valeu pela ajuda lá, ABD. E nos deixou mais perto da tumba. Bom, aqui é a tumba. Deixa eu só lembrar o que precisa ser feito aqui. Vamos meditar. Vamos meditar. Vamos descansar. Podemos sair aqui. Encontramos. Parece... Diferente da outra tumba. Não sei. Não estou gostando. Tchau. Bom, galera. Então a gente vai estar finalizando por aqui esse vídeo. Beleza? A gente vai explorar a tumba de Mictril. Belezinha? Enfrentamos a segunda irmã. Exploramos bem até aqui. Tá jóia? O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas a gente continua daqui. Belezinha? Agradeço a presença de todos vocês aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários que a gente vai resolvendo. Tá jóia? Valeu. Fui. Até mais. E tchau.